Olá, meus amores! Vocês querem aprender a fazer esse sabão caseiro aí na sua casa, pra você tá lavando aí sua louça, pra você tá lavando aí um paninho de prato, pra você tá fazendo o que quiser com ele, gente. É um sabão maravilhoso, que espuma muito e sabe de uma coisa? É muito fácil de fazer. Porque sabão de liquidificador, se você quer aprender, então vem conferir comigo o vídeo, que tá bom demais. E pra nossa receitinha, a gente vai precisar aqui de duas colheres de açúcar, duas colheres de sopa de açúcar, duas colheres de sopa do seu sabão em pó, vamos precisar de duas colheres de vinagre e também vamos precisar do sabão neutro, 200 gramas de sabão neutro, cortados assim em pedacinhos, como vocês estão vendo. Aqui eu já coloquei pra ferver 500 ml de água, que a gente vai precisar pra passar todos esses ingredientes no liquidificador. Agora a gente vai colocar no liquidificador o sabão, que você cortou aí em cubos, vai colocar também o vinagre e 500 ml de água quente. Agora a gente vai passar tudo no liquidificador. Agora depois que você passou, você vem com o sabão em pó e também com o açúcar. Agora você vai passar até que fique tudo bem grosso. E depois que você passou no liquidificador, você vai procurar uma forminha pra estar colocando ele. Eu cortei essa lata, essa caixinha de leite aqui, tá? Pra colocar aqui dentro. Mas você pode colocar em qualquer uma que você quiser. E agora que tá aqui na caixinha, você vai esperar 24 horas pra ele ficar bem durinho e a gente desenformar ele. Prontinho, amores! Passou 24 horas. Vamos ver então como que ficou esse sabão. Eu vou retirar aqui da caixinha, vou colocar aqui pra vocês verem. Olha só como que ficou o nosso sabão já no ponto de utilizar. Tá maravilhoso. Aqui você pode usar pra lavar roupa, pra lavar louça. Você pode utilizar da forma que você quiser. Olha só, gente. Ficou simplesmente maravilhoso. Bem melhor do que eu tinha imaginado. Bom, gente. Aqui eu cortei o sabão pra vocês verem como que fica. Dá uma olhada. Eu cortei nesse formato porque eu vou usar ele pra lavar louça, tá? Vocês podem cortar da maneira que vocês quiserem. Caso queiram lavar roupas com ele, corta aí um pedaço maior. Tá bom? E, gente, é bom demais. Quer fazer mais? Quer que tenha mais quantidade de sabão? É só dobrar a receita que você tem o dobro da quantidade que deu aqui. E é isso, meus amores. Se vocês tiverem gostado do vídeo, eu peço que deixem aqui o like de vocês. Que ajuda bastante a divulgação aqui do nosso canal. Compartilha aí a dica com o pessoal da sua família, amigos. Todo mundo vai adorar saber. Se você já conhecia essa receita ou não, deixa lá nos comentários que a gente quer saber, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Até mais. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri